Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam Em meio a multidão Quando a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando discretamente A gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão A missão A missão Te avisa E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração E você tá com sintomas de paixão Que é quando a missão Que é quando os olhos se caçam Só deixa o tempo Só deixa o tempo passar E fica pro coração E o meu tá dando sinal E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar E tá querendo te amar E tá querendo te amar Me sinto tão amado Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem Alguém pra dividir Um grande amor Com uma brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita De amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida Um sonho lindo se realizou Um presente enviado Pelo meu senhor Você foi como um dilúvio De amor Arrancando pro meu peito Uma dor E no lugar daquela cicatriz Marcou As cenas lindas Que o tempo já notou Você é a minha tempestade Do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora sua mulher Me sinto tão amado Me sinto tão amado Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem Alguém pra dividir Um grande amor Como a brisa da manhã Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita De amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida Um sonho lindo se realizou Um presente enviado Pelo meu senhor Você foi como um dilúvio De amor Arrancando pro meu peito Uma dor E no lugar daquela cicatriz Marcou As cenas lindas Que o tempo já notou Você é a minha tempestade Do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva E agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um conto de agradecimento Graças a Deus Quando eu mais precisei Você me apareceu Um presente e o remetente Era Deus Me sinto tão amado E sofra de bem Você foi como um dilúvio De amor Arrancando pro meu peito Uma dor E no lugar daquela cicatriz Marcou As cenas lindas Que o tempo já notou Você é a minha tempestade Do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora sua mulher Você foi como um dilúvio De amor Eu te amo Eu te amo